O descerramento da placa foi realizado por autoridades e servidores do Instituto Federal do Paraná, Campos de Coronel Vivida. Dessa vez, inaugurado a quadra de esportes, a guarita de controle e o novo bloco didático, de 950 metros quadrados. Possui seis salas de aula, laboratórios, vestiários, entre outros departamentos. Obras executadas através de uma verba, vinda de uma emenda parlamentar da bancada federal. Uma infraestrutura necessária para deslocar os alunos que estão no bloco anterior e lá então fazermos adequações para as áreas administrativa, administrativa e sala de aula. Mas isso nos permitirá que o Campos Coronel Vivida possa cada vez mais ofertar mais cursos e contribuir no desenvolvimento da cidade e da região aqui de Coronel Vivida. Hoje, 650 estudantes. A partir da inauguração desse bloco, a capacidade aumenta para 800 educandos. Ele vai atender, claro, muito mais estudantes, muito mais famílias. A comunidade em geral vai ter serviços, obviamente, sendo mais bem abrangidos, né, tocando para outras áreas. A novidade é que já existe a possibilidade de novos cursos para o IFPR. Hoje está vigente gestão em negócios e a próxima área, possivelmente, que está mais à frente aí na conversa, no diálogo, é a área de tecnologia mesmo. Talvez um curso na área de eletrônica, mas também não é que está necessariamente definido. Mas as conversas já estão bastante adiantadas nesse sentido. Durante a solenidade da inauguração, os convidados acompanharam apresentações de danças e o descerramento foi ao som da fanfarra, formada por estudantes de Coronel Vivida. As melhorias na estrutura e as ampliações são para melhor acomodar os estudantes e dar novas oportunidades. Com isso, nós estamos com o campus melhor construído em termos de infraestrutura, dando maior segurança aos nossos estudantes e condições de que eles desenvolvam as suas habilidades e competências da melhor maneira possível. E os candidatos aprovados no processo seletivo 2020 do campus de Coronel Vivida devem realizar a matrícula até dia 11 de dezembro, das 9 às 12 horas e das 14 às 20 horas. Os candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados de seus responsáveis legais, portando o documento de identificação. No ato da matrícula, todos devem entregar a documentação indicada no edital.